Francisco Rodrigues dos Santos, que discursou na apresentação oficial de cabeça de lista do CDS-Peper à Câmara da Batalha nas próximas eleições autárquicas, lembrou que recentemente a ministra da Justiça decidiu colocar no DCAP a sua adjunta. O DCAP está a investigar inclusivamente membros do próprio governo. Tem que haver um partido como o CDS que diga que é preciso acabar com esta promiscuidade entre a política e a justiça. Esta dança de cadeiras descredibiliza as instituições. PS está a ocultar a justiça com os seus boys, com os seus amigos, para depois fazerem favor-se e perdoarem alguma ilegalidade, acusou. O líder centrista lembrou que o CDS-Peper propôs no Parlamento que fosse proibido aos magistrados poderem exercer funções como membros do governo, o que teria evitado nesta nomeação. Propusemos também que, na avaliação dos juízes, fossem consideradas as decisões revertidas em sede de recurso pelos Tribunais Superiores por razões de erro grosseiro. Se isso tivesse sido aprovado não tínhamos uma avaliação, como nós soubemos, de Ivo Rosa, em que muitas vezes foi criticado pelos Tribunais Superiores pela inconsistência dos sentenças, proferiu. E que acrescentou. Por outro lado, Francisco Rodrigues dos Santos irunizou ainda que a um assalto à carteira dos portugueses. A apanhada é flagrante delito. De cada vez que se vai a bomba de gasolina abastecer os seus veículos. Portugal tendo os combustíveis mais caros da Europa. O governo em vez de baixar os impostos sobre os combustíveis para ajudar as empresas e os agricultores no caso do gás óleo verde agrícola e as nossas famílias. Não tem esta carga fiscal e vai continuando a ser um grande supercobrador de impostos de cada vez que um de nós abastece os seus veículos. Refersou. Francisco Rodrigues dos Santos falou ainda da pandemia de Covid-19. Classificando a comunicação que tem sido feita como uma novela mexicana. Ninguém tem dúvidas nenhumas de que a defesa da saúde pública exige medidas firmes. Mas que sejam razoáveis e adequadas. Portugal não precisa de medidas desproporcionais que matam a nossa economia e que assustam os portugueses. Por isso, esperava ouvir de Marcelo Rebelo de Sousa presidente da República e de Ferro Rubriques presidente da Assembleia da República. As duas figuras mais altas do nosso Estado. Apelar a António Costa, primeiro-ministro que reavalia a matriz de risco da pandemia que determina as medidas que são aplicadas. Referiu. Para o líder do CBS-PP é preciso incorporar os dados relativos à pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde para se tornar mais verdadeira e adequada ao risco rival e ao perigo da doença em Portugal. Temos os grupos mais expostos ao vírus vacinados. O facto de subir o número de infecções não significa uma escalada no número de mortos, nem de aumento insustentável na pressão sobre os internamentos no SNS Serviço Nacional de Saúde. Temos que adequar o risco real às medidas que são aplicadas pelo governo. Isso obriga a uma revisão da matriz de risco feita por especialistas. Afirmou.